Retrato de Mãe Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia não sabia de quem era Uma dançarina com traje de renda e fita Uma mulher muito bonita de umas vinte primaveras Tinha no verso uma simples inscrição Filhinho do coração A você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas tristes de dor Meu pobre pai Ela te frequentava Ela dançava Ela cantava pra poder te sustentar Até que um dia de beber perdeu a voz Entregou você pra nós Pois não pôde te criar Hoje sozinha Ela vive em um asilo Me perdoe querido filho Por só agora te contar No outro dia Me levantei bem cedinho Fui para o lar dos velhinhos A minha mãe visitar E lá chegando O meu mundo foi ao chão Mãezinha do coração Não pôde me esperar O céu chorou Sobre mim caiu seu pranto Dali fui pro campo santo Na sua campa Vá rezar Obrigado César e Paulinho